Londrina está entre as 50 cidades mais ricas do Brasil, mas tem uma das piores redes de ensino. Dos 399 municípios do Paraná, Londrina está atrás de 287 municípios. A baixa qualidade da educação é resultado de uma combinação de problemas. Uma gestão dos recursos, professores desvalorizados, uma alimentação de baixa qualidade. A educação de Londrina pede socorro. Para reverter essa situação, eu quero trazer a educação de Londrina de volta aos trilhos, com qualidade, valorizando a meritocracia, adotando políticas não com base em ideologias, mas em evidências científicas, buscando replicar na cidade as políticas que deram certo em outros lugares do Brasil e do mundo. Sendo prefeito, vou trabalhar para que as escolas de Londrina sejam referência nacional, com o ensino que as capacite não só para dominar português, matemática e outras, mas também para que tenham bons valores, sejam cidadãos de bem e possam, no futuro, construir uma vida digna. Quero ampliar a oferta de creches para crianças menores e monitorar a qualidade do ensino. Escola não é lugar de ideologia. Vou trabalhar para que os educadores sigam o currículo construído a partir de evidências científicas. Com a avaliação contínua do trabalho pedagógico, providências ágeis quando descumprirem algum ponto do currículo estabelecido, precisamos de um modelo que coloque intencionalidade nas atividades e que promova o maior desenvolvimento possível na primeira infância, que é uma fase tão fundamental na vida das crianças. Também quero implementar programas escolares de prevenção ao uso de alquidrogas, prevenção à atividade sexual precoce e ao sofrimento psíquico, que envolve tanto o bullying quanto a automutilação. Esses programas obedecerão à fase de desenvolvimento e serão elaborados com todo o cuidado para melhor proteger nossas crianças e adolescentes. Além disso, acredito que a educação é protagonismo dos pais. Por isso, quero adotar políticas que aproximem a família e a escola, firmando uma verdadeira parceria em favor de uma educação de qualidade para as nossas crianças e adolescentes. Quero cuidar da educação das crianças como um todo, não só com um excelente desenvolvimento intelectual, mas também com um bom desenvolvimento físico, fomentando a prática de esporte e garantindo a segurança alimentar. Também quero incentivar a formação continuada dos nossos educadores em investir com prioridade no atendimento e inclusão de alunos com deficiência, altas habilidades e transtornos do neurodesenvolvimento. Aproximar a Secretaria de Saúde nesta discussão para que as famílias possam ter o diagnóstico precoce, trabalho adequado e acesso ao direito e inclusão. Cuidar da educação significa cuidar do futuro da nossa cidade. Nossas crianças precisam ter gosto pelos estudos para se tornarem cidadãos conscientes, capazes de pensarem por conta própria. Só assim, Londrina estará protegendo a infância e criando um caminho de prosperidade e desenvolvimento. Então, se você também quer ver a educação de Londrina melhorar, vem com a gente. Juntos, Londrina vai ser uma cidade nota 10. Vamos ter uma educação nota 10. Meu nome é Carlos Nadalim, moro aqui na cidade de Londrina e fui o secretário de alfabetização da Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ao longo de minha gestão, nós introduzimos no debate nacional o uso de evidências científicas para a elaboração de políticas públicas voltadas à alfabetização infantil. Então, na Secretaria de Alfabetização, elaboramos programas e ações que geraram um impacto muito positivo nos municípios que aderiram a nossos programas. E fiquei muito contente, muito feliz, quando me deparei com o plano do, agora, candidato Diego Garcia. Quando estive à frente da Secretaria de Alfabetização, o Diego foi o deputado paranaense que mais acompanhou os programas e ações da Secretaria de Alfabetização. Logo no início do plano de governo do candidato Diego Garcia, nós nos deparamos com o conceito de eficácia educacional, que é composto por quatro componentes. Currículo, formação continuada de profissionais da educação, materiais didáticos estruturados de qualidade e o sistema de monitoramento ou a avaliação. Então, esses são componentes que precisam sustentar propostas, ações educacionais voltadas à melhoria da qualidade educacional, no caso do plano do deputado, da qualidade da alfabetização. Então, eu fiquei muito feliz ao constatar que as ações e programas da Secretaria de Alfabetização não só fomentaram o debate nacional sobre o uso de evidências científicas no campo da educação, mas também inspiraram a elaboração de programas de governo e, no caso aqui do município de Londrina, o programa do candidato Diego Garcia. Então, meus parabéns ao candidato, o que está em jogo aqui é o futuro de nossas crianças e eu sempre digo que primeiro as crianças precisam aprender a ler, para depois ler para aprender. Sem cumprir esta primeira etapa, infelizmente, as crianças não serão bem-sucedidas em sua trajetória educacional. Investir na educação é investir no futuro de Londrina. Eu sei como garantir aos alunos uma educação de qualidade com políticas baseadas em evidências. Sabe por quê? Porque o Diego Garcia foi o deputado paranaense que mais acompanhou os programas e ações da Secretaria de Alfabetização durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. E não só isso, ele incorporou o histórico da Secretaria em seu plano de governo. Também quero, para todas as crianças, um excelente desenvolvimento intelectual. Prática de esportes e uma alimentação adequada nas escolas. Para Prefeito de Londrina, Diego Garcia. 10.